Garçom, olhe pelo espero A dama de vermelho que vai se levantar Note a turma da orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu O culpado fui eu da separação Hoje sofro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Que hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Que hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Outro homem me abraçom E aí